É tão bom amar a quem te ama Ser amado faz tão bem Mas às vezes não consegues aceitar As falhas de alguém Orar por quem te perseguir É difícil isso praticar Mas não é impossível Deixa Cristo em ti reinar Admitir teus próprios defeitos Que vivemos entre erros e acertos Isso já é o começo Nós estamos lutando pelo mesmo ideal Provas, tentações nos atormentam Mas precisamos nos unir E vencer o mal Vivendo em amor Perdoar a quem te ofende Entender quem não te entende Sem amor não dá pra seguir em frente Nós estamos lutando pelo mesmo ideal Provas, tentações nos atormentam Mas precisamos nos atormentam Mas precisamos nos unir E vencer o mal Vivendo em amor Ter a quem te ofende Ter a comunhão Com o teu irmão É o amor de Jesus É o amor de Jesus Em teu coração Nós estamos lutando Nós estamos lutando pelo mesmo ideal Novas, tentações nos atormentam Mas precisamos nos unir E vencer o mal Vivendo em amor Vivendo em amor Vivendo em amor Até o final Perdoar a quem te ofende Entender quem não te entende Sem amor não dá pra seguir em frente A ti medir teus próprios defeitos Que vivemos entre erros e acertos Isso já é o começo